Roça a perna, dá aquele arranhada Mas aquela arranhada de ler Aquela arranhada que vai ajudar na concentração Olha pra um lado, olha pro outro A gente vê que não tem mais ninguém No seu destino Nesse momento ela tá chegando ali perto da casa Já avistou um carro O carro que vai ser aquele carro do sucesso A Nanduol tá decidindo entre pegar o carro E ir ali dar uma luteada Porque afinal de contas ela só tem 30 balas verdes Olha só, parece que a Nanduol decidiu por pegar o carro Ela vai passando ali pelo meio da cidade Será que ela vai receber tiro? Afinal de contas ela só está passando no meio de pecado Pecado da cidade mais pecaminosa A cidade mais rebelde, revoltada Desse PUBG Mas parece que não Ela recebe aquele tiro Ela avança Ela consegue virar o carro E vira uma Vira duas E vai, será que vai? O carro der a cana empinada, brother E o carro não tá afim Ela desce do carro Tá na visão do cara Não consegue sair da visão do cara Ela volta Ela tá aqui olhando O carro tá nervoso O carro continua andando Será que vai ser da Nanduol, gente? Nanduol tá ferrada Nanduol roda uma bandagem Ela continua rodando a bandagem Ela tá ali Agora vai passar um energético Vai chegando um carro Será que vai dar tempo Ela terminar de usar o negócio? O carro tá ali em cima Olha o outro ali O outro tá ali Matou! No Iron! Não sei como, Jesus! Agora ela vai ter que Se virar nos 30 aí Porque vai ter um outro maluco chegando ali Ela não sabe onde é que tá o maluco Fudeu muito, Bahia Caralho! Tem que fazer Tem que pegar o loot ali Falou que eu tenho que pegar o loot ali, velho Não tenho escolha, não Fudeu Tem o smoke, tem Quase que foi uma colisão A gente continua vendo O pessoal atirando loucamente O pessoal tá nervoso A gente vai desistir ali A gente vê que o cara tá onde? Tá na casinha ali Eu vou bater na porra do negócio Bati, velho Me fudir Vai, 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 vai Alô, alô, alô Alô! É, Blizzard! Me ajuda! Brother, tá foda O cara é muito ruim Eu já entendi Não vai explodir o carro, não